Legislativo em ação Agradeço nesta manhã, mais uma vez, por essa oportunidade nós estarmos aqui reunidos, vários segmentos do município dentre os quais eu poderia citar aqui a Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura Secretaria também aqui de Assistência Social, ao Sindicato Rural com a presença também da Prefeitura como um todo, também da Câmara Municipal e outros segmentos. Para nós estarmos participando desse mutirão rural e os Jogos Rurais do Senar ali no Brasil Novo, no dia 26 de agosto, realmente é um motivo de grande alegria nós temos visto que o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem de certa forma sido responsável, não só por organizar, por administrar e executar também ações voltadas aos moradores rurais a formação profissional rural, dentre as quais nós podemos destacar aqui a promoção social dos jovens, de adultos que estão inseridos nesse contexto que é no meio rural. Também destacar aqui a presença de cursos que são realizados pelo Senar, todos com o objetivo de estar cada vez mais fortalecendo essas pessoas que estão inseridas nesse contexto da agricultura. Também dizer que trata-se de um segmento bastante antigo, fundado em 23 de dezembro de 1991 que tem realizado imensos cursos por todos os estados e aqui em Mato Grosso ofertando também inúmeros cursos e desejar agradecer e convocar, convidar a população para estar presente ali na Espoquera Manhã às 8 horas no segundo workshop com inúmeras palestras com pessoas capacitadas tanto da Embrapa também como da agricultura de uma forma geral. Nós estaremos em parceria com a Prefeitura Municipal, sindicatos produtores, sindicatos trabalhadores e outras entidades. Estaremos realizando no dia 26 de agosto lá na escola do município, estaremos realizando o Mutirão Rural. O Mutirão Rural é uma ação de promoção social do Senar Mato Grosso junto com esses parceiros que eu já disse, e INCRA também, enfim, temos outros parceiros que estarão naquele dia lá, para levar atendimento de cidadania e saúde para a população daquele local. Nós já realizamos em outros anos em outros PAs, no Coutinho União, no Pingo d'Água o ano passado e agora esse ano a gente vai com esses atendimentos para lá. Então no dia a gente está já organizando, hoje é uma reunião que a gente está fazendo para alinhar com a Prefeitura e os outros parceiros, para saber quais serviços nós vamos conseguir levar para aquele dia. E da nossa parte do Senar já estão confirmados vários serviços, a confecção de CPFs, a gente vai estar levando alguns testes rápidos também, da parte do Senar corte de cabelo, a parte de plastificação de documentos e também um principal atendimento que o pessoal também tem uma necessidade muito grande que é a confecção de óculos para a população do local. Logicamente que essa população vai ser triada antecipadamente para a gente saber quais são aquelas pessoas que realmente têm a necessidade para que a gente consiga atingir de fato as pessoas que precisam desse atendimento. É o terceiro Jogos Rurais, onde que envolve toda a comunidade rural do município de Querência. Eu acho que como é a terceira etapa a gente vem vendo que vai dando certo, estamos ampliando cada vez mais e esses Jogos teremos também lá no Brasil Novo a quadra. A quadra será inaugurada ainda em agosto, se Deus quiser, e durante os Jogos usaremos ela em benefício da comunidade. Acredito que vou poder contar com o Tanguro, com a Fazenda Alvocador, com o pessoal do Calapalo, os índios, o Pingo d'Água, o Coutinho União. Então a gente vai contar com todos os parceiros do campo num grande evento que será o mutirão, o primeiro mutirão rural, juntamente com os jogos que acontecem durante todo o dia, cabo de guerra, futsal, futebol set, voleibol, salto de distância, xadrez, então canastra, então temos várias modalidades de bulhar milho. Então a gente vem lá do sul onde que tinha os Jogos Rurais Sol a Sol e colocamos aqui desde o início da gestão e estamos aí na terceira etapa. Então contamos com todos. Legislativo em ação